Segue vídeo de Mormay Smash 2, olha aqui a case do Mormay Smash 2, como ela vem as separações para você poder guardar o clipe de grau, aqui vários acessórios e essa armação em particular é uma armação praticamente branca, só tem detalhezinhos pretos, olha a diferença do logo preto com a ponteira preta e algumas pigmentações em preto nessa armação branca polida. Está aqui o apoiozinho, o acabamento que segura, que tampa os ímãs e dá para usar assim segurando até um pouquinho o suor caso não use o clipom, o clipom acompanha, você pode fazer lentes visão simples ou multifocais, é só nos enviar o grau ou levar para uma ótica, é super fácil de fazer, não há dificuldade nenhuma. Esse cordãozinho que ele é encaixado de uma forma correta, a escrita Mormay não pode estar de ponta cabeça, você coloca aqui, acompanha certinho o óculos e pressiona no canto aqui, encaixa certinho, o Mormay escrito na ordem correta, encaixa na outra ponta, serve para usar em atividades aquáticas, andar de barco, jet ski, nas atividades físicas, principalmente corrida, quem anda de bicicleta é bom até evitar de usar, porque pode enroscar, ele tem um gripe muito bom que não há necessidade, ele não cai, é só para uma proteção a mais mesmo. Essa configuração vamos montar com duas lentes, essa lente azul um pouco mais escura, não é das mais escuras, mas é uma lente muito boa para intensidade, o sol, vamos colocar no rosto primeiro só para visualizar, depois eu mostro como tirar. A armação realmente é praticamente branca, com a lente azul, qualquer cor de lente, ele fica perfeito, aí você vem com o clipom, encaixa por dentro aqui, encaixa perfeitamente, ele fica distanciado certinho, é o material emborrachado, não tem problema de riscar e o clipe fica praticamente imperceptível. Aí você vem, tira, remove o clipe, guarda, desloca o centro, tem esse encaixezinho, é só forçar com o dedão, tira o centro do lugar, você já vai empurrando a lente para baixo, você já desencaixa. Tem uns encaixezinhos perfeitos aqui. E a novidade agora que reposições da lente fotocrômica, os encaixes na borda, você vem, encaixa, está vendo que tem uma canaleta, ela tem uma canaleta para encontrar com as lentes, então você encontra ali a canaleta na parte superior, a outra, encaixa a outra ponta, vai encaixando a parte superior e no final o centro. Encaixou, certificou que está bem encaixadinho, vem com as flanelas de limpeza seco, essas flanelas nós fornecemos, sempre use a seco as flanelas e depois do uso, lavar mesmo, pode abrir a torneira e lavar. Água corrente, dedo com detergente, só os dedos, faz a espuminha, deixa lá secando, enxuga com lenço de papel e flanelas a seco para polimento. Tanto essa, como a outra que fornecemos, que ela tem essas micro bolinhas, essa pode carregar, deixar no carro, que ela é muito boa. Lentes fotocrômica, a tecnologia vem escrita aqui no cantinho, num dos cantos da lente vem a escrita fotocrômica, é uma lente praticamente incolor, olha como ela fica legal nessa armação branca. Incolor para usar à noite, tem essa ligeira cor que quebra um pouquinho o brilho, mas a grande vantagem dela é escurecer no sol. Dependendo, olha, colocar um simuladorzinho aqui, você coloca nas lentes, como se fosse o sol incidindo sobre as lentes. É lógico, às vezes usamos boné, alguma proteção na cabeça ou dentro do carro, com proteção de sulfilme, as lentes não escurecem tanto. Mas se você estiver jogando de frente ou fazendo alguma atividade que o sol bate no seu rosto, as lentes escurecem. Escurecem como se fosse uma lente black. Por isso que eu falo que a lente fotocrômica, às vezes, até não precisa ter tantas lentes. Porque só essa dá para usar à noite. No que ela escurece, você tem um óculos de sol com lente black. E em dias nublados, ela escurece menos. Então, a fotocrômica é a lente coringa, uma lente que você pode ficar o dia inteiro com ela. Ela escurece, clareia, o dia nublado, de repente o sol bate de frente, ela escurece, clareia sem seus olhos perceberem. Está aí, olha, com o clipão. Nessa armação, então, ficou perfeito. Ficou até discreto, né? Então, Normai Smash 2 nessa configuração que, particularmente, eu acho muito bonita. Reposições dessa cor. Lentes também temos todas. Cuidado na hora de limpar. Sempre, como eu disse, água corrente depois do uso. Desloca o centro. Vai empurrando a lente. Tira a lente. Lava o óculos. Molha constantemente. Tira toda a impureza, suor, areia que possa acumular aqui. Aqui na parte superior também. Agredir a lente. Lavou, deixou secando, enxuga com lenço de papel e depois as flanelinhas a seco. Então, configuração perfeita para o seu Normai.